O que é a presença? Sim, esta discussão é incrivelmente importante para o nosso futuro, para o futuro de todos nós na Europa, a discussão sobre o futuro da Zona Europa. Uma discussão muito oportuna, como sabem, eu vou ser muito breve só para contextualizar esta nossa conversa, porque ainda no final deste mês, os líderes europeus darão o kick-off, uma expressão britânica, mas que muitas vezes usamos em Portugal para outros contextos, para a reforma da Zona Euro, o kick-off mais oficial, ou seja, um início mais oficial de uma discussão, que já há alguns longos meses se vai fazer nos bastidores, desde o célebre documento dos cinco presidentes. Hoje, com o Klaus Reigling, vamos discutir isto mesmo, o futuro do mecanismo europeu de estabilidade, que é um dos pilares dessa reforma, e é por isso que eu vou dar as boas-vindas ao seu presidente. Mr. Klaus Reigling, thank you for being with us, and be welcome to our stage. Thanks. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me to this conference. It gives us a chance, as you said, to discuss how to make our monetary union more robust and how to further enhance the resilience of the euro-area economy. I also look forward to listening to Minister Centeno's remarks later this morning. So, the topic is Europe, but I would like to begin with some observations about Portugal. Being here in Lisbon, I always enjoy coming back here, and I notice that people smile a lot more now than three or five years ago. That's good. I know the country well, because I've been coming here quite frequently during the last few years, but also earlier, starting in the 90s. So, it's a pleasure to be back. Now that the situation has improved so much. At the European Stability Mechanism, the ESM, we are in regular contact with all our former program countries, countries that borrowed from the EFSF or the ESM. It's part of our normal monitoring. We call it early warning system. And now that the Portuguese finance minister has become president of the Eurogroup, which means he's also chairman of the ESM Board of Governors, the ties between the ESM and your country are even closer. Portugal is one of the good examples of Europe's successful approach to fight the crisis. Last year, as you know, your economy expanded by 2.7%, which was more than the Euroary average, and it was a lot more than the 1.6% growth in 2016. Unemployment is on the way down, exports are contributing to growth, a sign that competitiveness has returned. Equally important, the banking sector is now more resilient. Of course, there are, like in every country, challenges ahead. The outlook for the next years is somewhat less good, because growth is expected to decelerate to the potential growth rate. We don't know exactly where potential growth rate is, and I know there's a debate on that, like in many other countries, but it will be lower than what we saw last year. That means Portugal needs to keep up the reform momentum, and examples of what is on the agenda, in line with the recommendations proposed by the European Commission and issued by the Council, are the need to improve the skills of the working population, including digital literacy, and making revenue collection and expenditure controls more effective. The pension system needs to become more sustainable, and the performance of state-owned enterprises should improve. Reforms of the judiciary system are also still needed. Finally, weak profitability of banks and the high levels of non-performing loans need particular attention. Also, obviously, the country's public debt levels, the public debt level is high, and therefore there's a vulnerability there. And the government should use the current benign environment to reduce debt by keeping spending tight. Needless to say, once the cycle turns, it will become harder to address all these issues. The same is true for Europe in a wider sense. Many good things have happened since the crisis, and Europe has come out stronger than before, both economically and in its institutional architecture. At the same time, some risks remain in place, also in Europe. Let me first talk about Europe's comprehensive policy response to the crisis. After that, I will mention the remaining challenges and what can be done to remedy them. This will bring me to the issue of deepening monetary union and the role the ESM could play in that. Europe's response to the euro crisis of 2010 to 2012 consisted of five main steps. First and foremost, the economic problems at the national level that caused the crisis in the different countries have, to a large extent, disappeared. This is because countries implemented structural reforms, consolidated their budgets, adjusted wage policies, and repaired banking systems. So that's the national level, and I always put that first, because if that had not improved, all the other measures would not really have helped. Second, policy coordination across the euro area has been improved. Surveillance before the crisis had mainly relied on fiscal rules, but that turned out to be too narrow. The European Commission now has also the mandate to monitor the buildup of other macroeconomic imbalances and take action to prevent them with the new macroeconomic imbalances procedure. Third measure, the ECB has conducted unorthodox monetary policy. We all remember Mario Draghi's Whatever It Takes speech of July 2012, and that was essential to turn market perceptions around. Fourthly, Banking Union has made the financial sector much safer with the Single Supervisory Mechanism, the SSM, and the Single Resolution Board, the SRB. Banks in Europe have doubled equity capital since the crisis, though a number of legacy issues still need to be dealt with. And the fifth point, last but not least, the ESM, the European Stability Mechanism, is now the land of last resort for countries that lose market access or are close to losing market access. This is a function that did not exist before the crisis. Before the crisis, when monetary union was developed, people could not imagine that a country, after joining the monetary union, could lose market access. It was unimaginable. It was unimaginable. And I must say, when I worked in the 90s in the German Ministry of Finance on the preparation of EMU, I also did not imagine that. We learned through the crisis. We set up first the EFSF and then the ESM. And since 2011, these two institutions have dispersed €280 billion to five program countries. Greece, Ireland, Portugal, Spain, and Cyprus. Four of these five countries have successfully exited their programs since then. Greece is the only country still in an active program, which will expire in August. The ESM will remain a sizable bond issuer for a long time to come after that moment, because some of our loans run over several decades. Also, the loan to Portugal has its final repayment only in 2040. And we need, therefore, to refinance our outstanding claims on a regular basis. As a result of all this, Europe's economy is now doing well. At the same time, at the European level, just as in Portugal, a number of challenges remain. The European economy has been growing almost at twice its potential growth rate for some time now. And a cyclical slowdown is inevitable at some point. This would be a very normal development. The output gap is expected to close this year. And there are signs that labor markets are already tight in some countries. Also, some sentiment indicators have been easing, though they remain at fairly high levels. The risk of protectionism is highly relevant for Europe's open economy and is increasing under the current US administration, as, unfortunately, the G7 summit last weekend in Canada showed. Risks stemming from financial markets are also growing in some advanced economies. Valuations of financial assets are overstretched in some cases. Corporate credit conditions are deteriorating. And many large banks face liquidity mismatches. Finally, a new risk has appeared. Cyber security today presents a not-well-understood threat and is hard to predict, but its impact could be substantial. Europe also needs to deal with a number of longer-term problems. High unemployment is a worry in some countries, particularly among young people. Europe's low gains in productivity warrants attention and needs to be addressed through structural reforms and investment in education and technology. Europe's poor demographics indicate the need for higher participation rates and for immigration, even though this is politically difficult. Immigration can contribute to the labour supply, but only slowly. I already mentioned non-performing loans on the balance sheets of some banks, which are dragging down banks' profitability and stand in the way of greater euro-area financial integration. In short, while the recent economic performance in Europe is strong, a number of well-known weaknesses remain in place, and a handful of new risks are becoming visible. At the national level, all countries should implement reforms to strengthen growth, for example, by working on the country-specific recommendations issued by the European Commission. At the European level, we should use the current favourable situation to fix remaining weaknesses in the architecture of the monetary union. A number of steps are needed to make the monetary union more robust. In the broadest of terms, what Europe lacks is economic risk-sharing between countries inside the euro-area. Shocks are shared to a much larger degree in the United States than in the euro-area. The same is true inside large euro-area countries like France or Germany, where risk-sharing is much better developed than in the euro-area as a whole. Risk-sharing takes place through two channels – the market channel and the fiscal channel. The more risk is shared through banks and markets, the fewer fiscal mechanisms are needed. Improving the health of euro-area banks and integrating capital markets more are therefore important steps in making the economy more resilient. Both would promote private sector risk-sharing and strengthen the resilience of the euro-area in case of a next crisis. It is precisely for this reason that the current agenda to deepen the monetary union is so important. The agenda, as you know, is currently a high priority for the finance ministers of the euro-area. Its different elements all work towards the same goal – reduce the vulnerability of the euro-area and enhance its resilience. In the remainder of my remarks, I will say a few words about this agenda. The President of the European Council, Donald Tusk, mandated in December the finance ministers of the euro-area to work on a number of concrete steps to deepen monetary union. This followed important speeches by the French President Macron, by European Commission President Juncker and the Commission proposals of last December. The euro-area finance ministers were asked to focus on those two areas where the consensus is already the greatest and the chance of success therefore the highest. The first – first, the completion of the banking union and second, the development of the ESM – development of the ESM into a more comprehensive crisis resolution mechanism. There is also a debate about various fiscal tools, but there is much less consensus on that so far. The completion of the banking union consists of two steps. One is the implementation of a financial backstop for the single resolution fund, so that the SRF – the single resolution fund – has enough cash to deal with even a very big crisis. This is a role that the ESM is likely to fulfil in the future. It could take the form of a credit line that would double the funds of about €55 billion, which the SRF will have available by 2023. A common deposit insurance is the other measure to complete banking union. This is still a controversial topic because problems dating back from the crisis or even before the crisis are more severe in some countries than in others. So there are legacy issues that need to be addressed. As long as this is the case that some countries are in different shape, national banking systems cannot be expected to pool resources to guarantee depositors across borders. Also, not all national deposit guarantee schemes are equally funded. Other issues discussed under the header of risk reduction are the amounts of sovereign bonds on the balance sheets of some banks and differences in solvency regimes. The May agreement in the ECOFIN Council on safety buffers in the form of bail-inable capital was good news in this respect. Once we see sufficient progress in these areas, a common deposit insurance would have a strong role in preventing national bank runs during a crisis. The second priority that is on the agenda of ministers and the summit in June is the future of the ESM. Developing the mandate of the ESM, of course, is not a goal in itself, but it could be a further useful step to make the monetary union more robust. I already mentioned the first of its possible new functions, that of a backstop for the single resolution fund. The ESM could also play a more important role in future assistance programs whenever they become necessary, and I do not expect that to be in the near term. The IMF, the International Monetary Fund, has become less involved in Euro-area rescue packages, while the role of the ESM has increased. The ESM now has its own know-how and necessary financial power. The ESM has not only dispersed cash in its programs, but has been involved in important parts of program design and monitoring. This involves debt sustainability analysis, questions of financial stability, and market access. In addition, the ESM monitors developments in the ex-programme countries, as I already mentioned. Drawing up future adjustment programs, designing, negotiating, and monitoring them, could become a joint task of the Commission and the ESM. Clearly, an overlap of responsibilities between the Commission and the ESM would have to be minimized, and the role of the Commission must be fully respected as laid down in the EU Treaty. So, the ESM will not play a role in economic policy coordination in Europe or in the implementation of the Stability and Growth Pact. These are responsibilities of the Commission. We also would not be involved in the macroeconomic imbalances procedure, which, again, is the competence of the Commission. But we would focus on our own strength, our comparative advantage, based on our market activities, analyzing questions of debt sustainability, financial stability, and market access. The ESM could also manage new tools, new fiscal facilities, for example, for macroeconomic stabilization. Shorter-term ESM loans, to be repaid within a cycle, with lighter conditionality than our comprehensive adjustment programs, could help stabilize individual euro-area countries before small problems become big ones. Ladies and gentlemen, let me conclude. Portugal is a good example of what Europe can achieve when countries join forces. Portugal's citizens and their political leaders have worked hard to fix the problems in their economy that led to the crisis. Portugal is now reaping the benefits from those efforts. The same is true for Europe, which is also experiencing a period of economic progress. In my remarks today, I have tried to make clear that Europe should use this period to push through a number of additional reforms to complete the process started during the crisis. Together, these steps will ensure that Europe is better prepared when the next crisis hits, and that the costs for all of us will be smaller. Thank you very much. Mr. Klaus Schreggling, if you want to sit with us, we'll be happy to have you. Thank you very much. 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 I'll have to give you the translation. I'm sorry. Because of course. Yeah, of course. I'll try to speak in Portuguese. Agora, chamava ao palco o António Cabral, cuja presença tenho que agradecer muito. O António Cabral foi antigo diretor adjunto para os Assuntos Económicos e Financeiros, geral adjunto, assim é que é, da Comissão Europeia, um dos portugueses que mais tempo esteve a trabalhar na Comissão Europeia, de resto, precisamente nestas matérias, até há bem pouco tempo. António, eu convidava-o para se juntar ao Klaus Hegeling aqui no nosso... E também chamava ao Ricardo Cabral, que eu não sei onde está, está aqui. O Ricardo é o nosso colunista, é professor auxiliar na Universidade da Madeira. Se quiser juntar-se ao Klaus, eu fico na ponta. E nesta fase da nossa conferência, eu desafiava o primeiro Ricardo Cabral a fazer um comentário a esta intervenção do Klaus. e se quiseres, Ricardo, tentar explicar um bocadinho a tua visão sobre esta reforma em curso e como é que tu encaixas o mecanismo neste novo paradigma, se é que será. Muito bem. Eu vou abaixar-te, é mais fácil assim. O que será é de aprender a lidar com o microfone, o que claramente não está fácil. Agora, vê lá se consegues. Parece que sim. Santíssimas senhoras e senhores, muito bom dia. Começo por recitar o público pela organização desta conferência e agradeço ao público, em particular ao David Inís e ao Vitor Costa, o convite para participar, convite que muito me honra. Cumprimento os membros deste painel, o Dr. António Cabral, o moderador David Inís, e ainda o keynote speaker, o Dr. Klaus Hegeling, Presidente do Mecanismos da Estabilidade. Parte desta minha curta intervenção é baseada num texto recente com o viriato Sormeio Marques. E ao preparar esta intervenção, desconhecia como é natural o teor da intervenção do Presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade. No entanto, com base na informação publicamente disponível, afigura-se que existe um consenso alargado e sobretudo uma massa crítica significativa que torna muito provável que o Mecanismo Europeu de Estabilidade se transforme numa nova instituição designada Fundo Monetário Europeu. O diabo estará sempre nos detalhes, mas as posições dominantes no presente sugerem que o Fundo Monetário Europeu poderá vir a ganhar novos e importantes poderes. Afigura-se que o Fundo Monetário Europeu seria uma nova instituição multilateral, independente, que se desejaria não sujeita a pressões políticas, construída à imagem do Fundo Monetário Internacional. Esta nova instituição poderia vir a ser autoridade máxima com controle sobre o cumprimento das regras orçamentais da Zona Euro, retirando essa função à Comissão Europeia e implicitamente também aos Parlamentos Nacionais. Poderia ainda passar a ser instituição responsável pelos resgates aos países membros, empréstimos com condicionalidade estrita, retirando, ainda que de forma não oficial, porque o BCE é formalmente independente, protagonismo, fundamento e espaço para futuras e potenciais intervenções do BCE no combate à crise da Zona Euro. E, finalmente, poderia ser a autoridade máxima para decidir se a dívida soberana de um país membro tem ou não de ser reestruturada. O Fundo Monetário Europeu estaria formalmente impedido de aprovar e conceder resgates a países membros se considerasse que a dívida pública desses países membros seria insustentável, exigindo, nesse caso, um acordo do soberano com uma maioria agregada dos criadores. O desenho do Fundo Monetário Europeu aparenta, por conseguinte, ser sóbrio, conservador e sólido. Mas será mesmo assim? Façamos o teste do absurdo, que, aliás, talvez não o seja. O Conselho de Administração do Fundo Monetário Europeu consideraria que a dívida pública de Itália, de 132% do PIB, é sustentável? Ou será que consideraria que é insustentável? Admitindo que consideraria sustentável a dívida pública de Itália, seria o Fundo Monetário Europeu capaz de assegurar o refinanciamento dos quase 2,3 bilhões de euros de dívida de Itália? E seria capaz de definir a política orçamental para a oitava maior economia do mundo? A proposta de criação de um Fundo Monetário Europeu parece não resistir a um escrutínio atento. Por conseguinte, não poderá ser interpretada como um sinal de desespero das autoridades europeias perante um número crescente de becos sem saída e de portas fechadas? O Fundo Monetário Europeu seria desenhado à imagem do FMI, que tem, como se sabe, as suas origens nas negociações de Bretton Woods de 1944. O FMI foi desenhado para responder a crise de balanças de pagamento. Os países resgastados beneficiam de empréstimos em divisas internacionais, que são principalmente utilizados para pagar dívidas a credo aos estrangeiros e para financiar importações. Os empréstimos são concedidos desde que os países devedores concordem e se comprometam a implementar certas medidas de política económica, nomeadamente política orçamental de austeridade, privatizações de ativos públicos e reformas do mercado laboral. O representante do Reino Unido nas negociações de Bretton Woods era Lord Keynes. Keynes não concordava com a criação de uma instituição multilateral com as características do FMI. Discordava ainda das políticas de austeridade impostas aos países devedores, de empréstimos com condicionalidade estrita, defendendo, ao invés, uma solução onde o esforço de ajustamento recairia em maior grau sobre as nações criadoras consistente da balança corrente. No entanto, a visão do representante dos Estados Unidos, a potência económica e criadora dessa era, prevaleceu. É, portanto, reveladora que a transformação do mecanismo europeu de estabilidade no Fundo Monetário Europeu seja, presentemente, uma das propostas de reforma mais consensuais da Zona Euro. A Zona Euro do século XXI está preparada para adotar uma solução imaginada na primeira metade do século XX, imposta pela potência criadora da época contra a opinião do mais importante macroeconomista de sempre. E tem que se dizer que a Alemanha, a potência criadora do presente, está a replicar em 2018, na Zona Euro, o comportamento dos Estados Unidos em 1944. Ou seja, o Fundo Monetário Europeu contribuiria para uma mudança qualitativa do caráter interno da Zona Euro, de uma união económica e monetária de quase iguais, para um clube de criadores e de devedores. E, portanto, o principal risco desta proposta é que o Fundo Monetário Europeu venha a representar os seus próprios interesses como criador e os interesses dos países de membros criadores da Zona Euro, impondo severas medidas de política económica e orçamental aos países membros devedores. Analisado sobre este prisma, o Fundo Monetário Europeu não me parece um passo para melhor, nem se afigura uma instituição capaz de melhorar a resiliência da Zona Euro ou a sua capacidade de resposta a choques económicos assimétricos. Em vez disso, afigura-se que resultaria na implementação de políticas orçamentais demasiado restritivas em países afetados por crises económicas, aumentando as tensões económicas e sociais e contribuindo para a fragilização e eventual desintegração da Zona Euro. Mas não me parece aceitável que fique só pela crítica das novas funções do provável novo instituição, do novo Fundo Monetário Europeu, sinto-me obrigado a ter, a dar o meu contributo que pretende construtivo sobre qual deveria ser o papel do mecanismo europeu de estabilidade numa Zona Euro. O passo lógico para os que defendem o processo de integração europeia seria, em vez da transformação do mecanismo europeu de estabilidade no Fundo Monetário Europeu, a sua transformação no Tesouro e Agência de Gestão da Tesouraria e da Dida Pública, ao nível federal, da Zona Euro barra União Europeia. Essa instituição deveria ter receitas fiscais próprias provenientes, por exemplo, de taxas alternativas mínimas do Imposto sobre o Rendimento Singular e do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. O seu objetivo principal deveria ser realizar as transferências orçamentais entre países membros ricos e pobres, nomeadamente na forma de estabilizadores automáticos, transferências essas absolutamente necessárias para que a União Económica e Metânea se estone sustentável, mas deveria ainda incluir um programa de investimento europeu, deveria registrar um pequeno déficit orçamental recorrente, que dependeria da dimensão das suas receitas, deveria ainda financiar-se nos mercados internacionais, não seria necessária qualquer mutualização de dívida. Assim, se a União se dissolvesse, a sua dívida não seria paga. Ou seja, não seria o contribuinte alemão a assumir os custos de tal dívida. Tal instituição e orçamento comum contribuiriam para reduzir os jogos de soma nula que hoje corroem a Zona Euro e permitiriam um verdadeiro sentido de destino comum. A Zona Euro, tal como foi desenhada, não é funcional. Os defeitos da arquitetura da Zona Euro, que não aborda aqui, provocaram enormes desequilíbrios dos países membros da Zona Euro, que têm de ser resolvidos através de um processo de reestruturação de dívidas assistivas, processo que não será fácil, mas em que, com engenho, um mecanismo europeu de estabilidade ou um futuro tesouro e agência de gestão da asesoraria da dívida pública da União Europeia, poderia desempenhar um papel crucial, contribuindo para o desenvolvimento mais harmonioso e sustentado das economias da Zona Euro e da União Europeia. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Ricardo. Clauze, desde que você tem sido desafiado, vou dar-lhe a palavra depois, se você quiser, não a palavra. Mas, agora, passava a bola, ou melhor, a palavra ao António Cabral. António, creio que a sua posição será um bocadinho diferente da do Ricardo. Cabral não é, neste caso, igual a Cabral. É só falar, canaú, António. É só falar. Exatamente. Before I switch to Portuguese, let me say just a few words to close. We have a privilege, I have a privilege to have worked with you as your deputy in the European Commission for some years, but I just like to recall a little episode which dates from 1995, that is many years before we worked together. that I was at the time working in DG2 at the time or DG3 nowadays with Giovanni Cavanzio as director general and I was director for the economies of the member states or something like that. In 1995, I received a letter coming from from the German finance ministry with some words of Cavanzio for me, António. Could I have your views on this letter which you have just received? And this was a letter signed by a certain Klaus Hegel on some elements for building a stability pact. And so this puts us in contact even before we didn't know each other. those were very, very interesting times as these times are also. Now if you allow me Klaus, I will switch to the Portuguese. É primeiro para agradecer também o simpático convite por estar aqui o que faço com muito gosto. Vou, no entanto, ser, penso eu, bastante mais modesto do que os dois oradores anteriores. Não vou ser muito economista, aliás, eu nem sei se ainda sou economista, nem sei bem o que é que sou, ou pouco importa, estou reformado. E não vou também elaborar muito sobre o que é que poderá ser um futuro fundamentário europeu a partir do mecanismo europeu de estabilização. Vou apenas focar-me em três aspectos. Um primeiro que toca em elementos já mencionados pelos oradores anteriores é relembrar um bocadinho a história recente do lançamento do Fundo Monetário Europeu. E porquê que é importante na minha opinião referir isto? Porque eu preparei-me para vir aqui sendo o título da conferência o futuro do mecanismo europeu de estabilidade. Ora, o futuro do mecanismo europeu de estabilidade e FENI há de ser no fundo monetário europeu que aparece agora como uma proposta. e, portanto, vale a pena ver como é que se lá chegou. E é de notar que nos trabalhos que se foram fazendo e sérios e por gente responsável para o aprofundamento da União Económica e Monetária e falo, portanto, do primeiro do blueprint que a Comissão Europeia ainda Barroso apresentou em 2012 o relatório dos quatro presidentes e os presidentes eram Van Rompuy Barroso Draghi e Daiselblum estamos em 2013 o relatório depois dos quatro presidentes portanto, que eram agora Tusk Juncker Draghi Daiselblum e depois puseram um quinto o senhor Schulz presidente do parlamento europeu nenhum destes relatórios propõe a criação de um fundo monetário europeu curioso nem mesmo no ou melhor a primeira vez que se fala da proposta ou do interesse de fazer um fundo monetário europeu foi no reflection paper que a Comissão fez sobre a UEM em maio de 2017 em setembro de 2017 o presidente Juncker no parlamento europeu afirmou que ia apresentar uma proposta para um fundo monetário europeu o que fez em dezembro passado há aqui uma certa desproporção durante 5 anos as reflexões profundas sobre o futuro da União Económica e Monetária e portanto completar aquilo em que era mais fraco nomeadamente a parte da União Bancária as altas sumidades que fizeram estes relatórios não acharam necessário haver um fundo monetário europeu mas mais tarde isso apareceu como sendo necessário e agora existe uma proposta concreta e portanto tudo o resto é Water Under the Bridge como se diz em inglês ora bem o que é que o segundo ponto em que me vou focar portanto depois desta história recente é tentar abrir a porta uma discussão que vamos ter talvez a seguir e que é a seguinte em termos de como o Cláudio já referiu e o Ricardo Cabral elaborou extensivamente até sob um hipotético futuro modelo de um futuro monetário europeu que parece-me ainda um bocadinho um bocadinho prematuro mas é claro que das funções que o mecanismo de estabilidade europeu tem ou vai ter e que vai desenvolver tornando-se num fundo monetário europeu porque a proposta da comissão para a constituição de um fundo monetário europeu diz que ele se vai construir a partir do mecanismo europeu de estabilidade há de haver seguramente matérias de sobreposição entre a supervisão orçamental e a atuação do fundo monetário europeu ou atualmente do mecanismo europeu de estabilidade isto porque é intuitivo que se uma instituição tiver responsabilidades futuras em intervir em países que tenham desequilíbrios acentuados nomeadamente na parte das suas contas públicas é natural que queira estar atenta à evolução dessas contas públicas e participe de certa maneira do processo de acompanhar essa supervisão orçamental que neste momento como sabemos artigo 126 do tratado compete à comissão europeia mas vejamos agora como é que na minha opinião e tudo isto são opiniões exclusivamente pessoais como é evidente a atual comissão tem olhado para as questões de supervisão orçamental ou seja no fundo para a implementação do pacto de estabilidade de existimento que como sabem é todo um dispositivo legislativo que completa digamos o artigo 126 do tratado que diz que os Estados mesmos devem evitar ter déficit orçamentais excessivos e daí para a frente se os mesmos existirem devem ser corrigidos etc a ideia que tenho uma ideia pessoal é que a atual comissão desde o princípio e desde o princípio seja pelas declarações que o presidente Juncker fez no seu programa de trabalho no Junto do Parlamento Europeu quer a primeira comunicação que fez sobre a flexibilidade do pacto de estabilidade a ideia com que fiquei é uma ideia muito pessoal e é uma atitude seguramente legítima foi não queremos ter chatices com os Estados mesmos na frente orçamental isso é chato que se farta vamos arranjar maneiras de ver se conseguimos não fazer isso e de facto não houve até agora e o que é facto é que de maneira ou de outra e nomeadamente em momentos difíceis de aplicação das regras do pacto de estabilidade há soluções encontradas foram pelo menos discutíveis vamos dizer assim e isto tomadas num contexto em que a comissão se assumiu como uma comissão política mais do que como uma comissão guardiã dos tratados é uma opção mas foi uma opção assumida houve até artigos na imprensa portuguesa de comissários que disseram que era bem e tinham até muito gosto em participar numa comissão que era política naturalmente que ser político ou seja tratar cada caso como cada caso tem as suas vantagens mas também tem as suas convenientes inconveniente maior perda de credibilidade porque para alguns naturalmente a implementação das regras em termos políticos é melhor para aqueles para quem as soluções são boas para outros resta uma perda de credibilidade e estamos portanto agora num momento em que temos uma comissão que eu sinto é uma sensação que tenho que se sempre se sentiu um bocadinho incomodada por ter que aplicar regras de disciplina orçamental achou-se sempre que ser um polícia é desagradável é muito melhor ser um juiz portanto se pudéssemos ser um bocadinho menos polícias e outras coisas até se calhar a gente não não se importava muito e estamos agora na situação em que temos um Fundo Monetário Europeu que foi proposto talvez um bocadinho a correr demais temos um pensamento em que as regras orçamentais cumpridas pela comissão são um bocadinho incomodativas e põe-se a questão futuro do mecanismo europeu de estabilidade e eu penso que o que vale a pena começar por discutir bem é se houver partilha ou não partilha de responsabilidade sobre supervisão orçamental entre o futuro Fundo Monetário Europeu e a Comissão Europeia o Klaus tranquilizou nos disse que pelo menos para já não vai haver esse problema mas é evidente é a minha opinião pessoal que esse problema vai se pôr e vai obrigar a uma resposta e que portanto mais ou pelo menos tanto como discutir questões mais económicas e tentar avaliar um bocadinho o que será o próximo futuro Fundo Monetário Europeu dívida etc é tentar ver quais é que seriam as consequências na arquitetura institucional da União Europeia da criação de um Fundo Monetário Europeu que teria naturalmente que ter funções que tinham também a ver com a supervisão orçamental ou seja no fundo com o Pacto de Estabilidade e isto penso que é uma matéria importante importante reflexão em particular e em primeira linha para os Estados Membros que terão que se pronunciar rapidamente ou rapidamente não sei o que se irá passar no Conselho Europeu de Junho provavelmente um pontapé de saída e pouco mais do que isso mas trata-se de qualquer coisa que é que terá seguramente importantes no equilíbrio institucional e portanto terá que ser pensado com cuidado só mais um ponto que queria dizer é distinguir porque foi mencionado aqui quer pelo Klaus quer depois pelo Ricardo mencionar aqui ou chamar a atenção para a distinção clara que existe entre assistência financeira a um país que tenha problemas em desequilíbrio e estabilização económica a assistência financeira destina-se a corrigir desequilíbrios e portanto ajudar um país que deixou de ter acesso ao mercado a financiar-se ou a prevenir que esses desequilíbrios se venham a registrar é portanto uma assistência que necessariamente tem que ser apoiada em forte condicionalidade porque evidentemente que se é uma correção é preciso que seja feita a assistência financeira de maneira a corrigir a estabilização económica é uma coisa totalmente diferente a estabilização económica é intervir para repor o nível de produto quando esse nível de produto foi afetado por um choque assimétrico exógeno e portanto algo em que o país que sofreu esse choque não teve culpa e que deve ser compensado no sentido compensado para que o seu nível de bem-estar não seja afetado por esse choque para o qual não contribuiu ou seja a estabilização económica a função de estabilização económica deve ser automática e deve ser isenta de condicionalidade e não deve nem quanto a mim pode ser atribuída ao mesmo à mesma entidade ou seja seja qual for o destino e o desenho futuro para o futuro Fundo Monetário Europeu sim à assistência financeira para o Fundo Monetário Europeu não à estabilização económica a estabilização económica deve pertencer à Comissão Europeia era tudo que eu tinha para dizer e peço desculpa da modéstia e da pouca economia da minha intervenção muito obrigado antonio desculpa 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 clauce the challenge is for you so if you want to reply to both I think both recall yes thank you very much I'm happy to respond to these very different presentations I'm squeezed by the cabralts here but I'm very happy about that and let me also add something to the cabral on my left, Antonio's story when he saw my name the first time in 1995 which was indeed the year when Germany came out to propose the Stability and Growth Pact and this happened indeed in early 1995 we thought hard about it in the German ministry how to design it, how to make what was already in the Mastery Treaty more operational and the response from the at the time 15 EU member states was quite different some countries were immediately very positive others more critical and in the ministry we decided that the senior staff would go to different countries and present this proposal and I was asked to go to Portugal and Spain and some others some of my colleagues went to other countries but this was actually the first time I ever came to Lisbon in my life and I remember this very well first because Lisbon is a beautiful city and I was happy to see it finally and I've been back many times but it was quite striking that the reception of this German proposal was extremely positive much more than I had expected or my minister at the time had expected the same by the way happened in Madrid I went from one city to the other and this is interesting to remember because I think at the time countries like Portugal and Spain realized that in a monetary union it's good to have some rules it will make life of everybody easier in particular of smaller and medium sized countries it's important to have these rules because they protect smaller countries if a country let's take a small country in the monetary union Finland runs a very big deficit other countries will not really feel it if Germany runs an excessive deficit or France countries like Portugal and Finland will feel that very much so the stability and growth pact was seen as a protection against the larger countries so that they don't run unreasonable fiscal policies that was driving this very positive response from Portugal in 1995 and I think history has proven that indeed we need in the monetary union to have agreement on certain rules on the fiscal side but as I said in my introduction not only on the fiscal side I think that was the main mistake we made at the beginning of monetary union we focused very much on the fiscal side to avoid fiscal policy mistakes and that was not wrong but it was insufficient because we neglected the other areas where developments can need two problems like excessive credit creation excessive debt in the private sector credit bubbles real estate bubbles that we saw on Spain and Ireland for instance that was the main responsibilities for the problems in those countries but also loss in competitiveness that was a common feature of all the countries that needed financial support from the rest of the EU area all that was not covered in a comprehensive framework and when I said very briefly in my introduction that one of the five measures that has been adopted in response to the crisis to get out of the crisis was to have better economic policy coordination at the European level this is what I meant that now we have better systems to do surveillance and to identify problems early on before they lead to problems and problems that could in the end lead to a loss of market access so I think we have come a long way since 1995 it was a good start but we stopped a little bit too early we should have gone a bit further and the crisis was important to understand that Ricardo Cabral on my right hand side in the beginning of your statement you went very far basically you want the United States of Europe almost at least you want the fiscal union you talked about the treasury with joint debt management a budget its own revenue running a small deficit I'm not saying that I'm against that but because I'm part of the policy making process I didn't talk about it because that will happen after my retirement and I don't intend to retire very soon so it's good to have long term visions I'm not against that at all but I think it's just unrealistic for the next I would say 10 years or so in the long run indeed I could also see that CESM becomes a treasury for euro area countries but it's really a long term proposition running a fiscal deficit as you know the EU budget is not allowed to do that we would also need then to have more accountability vis-a-vis the European Parliament all that would require a change in the EU treaty and that's one reason why I don't expect this to happen anytime soon one day yes one day the EU treaty will be changed and then one can envisage many changes but till then we also need to develop the trust and confidence among member states again which is not very strong at the moment you also gave an interesting explanation about comparing the IMF with a possible future European monetary fund so that is interesting to look at that but I think there are limits to that comparison because even if we give the ESM the name European Monetary Fund it will not be like an IMF for Europe in certain respects we will fall short in other respects we are already much more advanced than the IMF will ever be globally on the lending side we behave like the IMF because we provide loans against conditionality so that is very much comparable and when the ESM and before the ESM the EFSF was set up very fast had to happen in a hurry the EFSF had to provide its first loan and issue its first bond only half a year after it was created which is very very fast normally a new issuer in markets has to exist for much longer before investors buy the bonds we copied actually on the lending side what the IMF does and it makes sense and lending with conditionality we have the experience of the IMF for 60 years not everybody agrees with the results but I think overall we know that it works I myself spent more than a decade at the IMF so I was very well aware of what is happening but that's also where the comparison ends with the IMF on our refinancing side we are already completely different the IMF when they agree on a program with a country they get the refinancing basically automatically through all the central banks of their member states while the ESM has to go to the markets and issue bonds to raise the money so that's already a very different operation we are also very different on our lending terms and that's where really the comparison ends with the IMF IMF lending is pretty expensive that's also why Portugal like other countries that received IMF loans the last eight years rightly has decided to prepay IMF loans because it's expensive interest rates are high much higher than the ESM or EFSF we EFSF ESM we only charge our own funding cost so we don't want to make any money we don't want to make profits IMF actually makes good money with the different programs they have we don't do that instead we focus that countries that needed ESM financing can regain their debt sustainability and we help them doing that by being much more long term countries can keep the ESM money much longer than IMF money at much lower interest rates also this country Portugal saves every year about 1.3 billion euro in its budget annually because our interest rate is considerably below market rates for Portugal so that helps Portugal for Greece which is a country that has received more money than any other European country from the ESM and the ESF these annual savings in the Greek budget amount to 10 billion euro and that's 5.5% of Greek GDP these are actual savings that the Greek budget has because more than half of the Greek public debt is in the books of my institutions this is really the solidarity of Europe vis-a-vis the Greek population in exchange for implementing tough painful reform steps the country got a lot of money much more than Portugal because the situation was much more serious for very long on average for 30 years at very low interest rates so the country benefits for a long time from this and this helps Greece more than anything else to regain that sustainability this is a concept that the IMF doesn't have so in that sense we have gone far beyond anything the IMF is doing and this is only possible because we are all part of the same family we are using the euro together there is solidarity to a much large extent what you will find at the global scene where the IMF works also I have to object to one description you said you said Keynes lost against Dexter White and that's correct but you can't go as far as say that Keynes was against any austerity that's just not correct Keynes is very clearly on the record in saying that excessive deficits must be reduced and during good times countries should run surpluses in order to eliminate the high debt levels so that one can have a fresh start in the next cycle that's also very much part of Keynesianism that part is often forgotten but it's an important part and if countries had followed that around the world more consciously we would have fewer fiscal and debt issues back to the cabal on my left you talked about the commission proposal and the division of labor between the possible future European Monetary Fund and the European Commission and indeed one has to be very careful here and I said in my introductory statement for that reason very clearly that I do not want to take any competences away from the commission it would also be impossible to do that because the EU treaty gives these responsibilities and competences to the commission so it would not be possible to change that unless we change the EU treaty and as I said I after my retirement so that will be a while until then this will not be touched but I think we from the ESM we can add to the experience expertise of the commission our own comparative advantage because we are in the market every day investing our capital issuing bonds so we bring that perspective therefore we understand debt sustainability market access financial stability and I think one can work very well together I think our member states now that the IMF is withdrawing a bit from programs in Europe and the ECB will also play less of a role so our member states will not give the responsibility for programs only to the commission I think it will be two institutions will be part of it but I think it can be organized in a way that is very productive and I'm quite committed to doing that a final word on what the commission proposed in December they proposed to create the European Monetary Fund out of the ESM and many of the instruments and approaches make a lot of sense what was not accepted by our member states is to integrate the ESM now soon through secondary legislation into the EU treaty that is something that I am the European Commission knight but most lawyers say this is not feasible in the short run I also don't like it I think it would make the ESM like one of the 40 EU agencies what I would like to see in the longer term to integrate the ESM into the EU treaty but at the moment when the EU treaty is really changed so primary legislation and then the ESM and we may call it EMF by then would have a position like the European Investment Bank also located in Luxembourg and the EIB is the largest multilateral lender they are clearly in the EU treaty they have their own protocols they are an EU institution but they do manage their own capital they have their own board where the member states are represented they are active in the market so that's a model that fits quite well for the ESM so that's what I am promoting and I would like to see but again as it requires changing the EU treaty it's more for the longer term thank you Klaus I think you three have made my moderation quite ISIA Ricardo não sei se queres fazer uma resposta à resposta do Klaus ou não deixa-me só avaliar um ponto que parece bastante sensível entre estas posições aqui o Klaus é uma posição difícil de quem está no mecanismo neste momento e quem percebe que o mecanismo será transformado ao longo dos próximos meses enfim não sabemos quanto tempo durará este processo mas me parece uma questão decisiva até que ponto é que transformando nós o mecanismo europeu de estabilidade num fundo monetário europeu com o que isso tem de simbólico mas também de substitutivo no espírito europeu do próprio FMI do papel que o FMI teve numa zona euro que estava em grandes dificuldades e que não tinha mecanismos naquela altura para responder se transformarmos o mecanismo europeu de estabilidade nesse FMI fundamentário europeu até que ponto é que o mecanismo consegue nestas avaliações e é uma pergunta que eu gostava de deixar aos três acabando no claus até que ponto é que o mecanismo nesta avaliação contínua que terá que fazer dos vários países da zona euro consegue ser meramente técnica ou seja esta distinção que o claus diz que será necessariamente assim porque o tratado não permite ir mais além até que ponto é que ela é real tendo em conta aquilo que nós vemos do comportamento do FMI eu ao claus deixarei a pergunta adicional no fim ele esteve por dentro dos cinco programas de assistência e gostava de perceber até que ponto é que ele se vê neste papel sem condicionar a ação política mas começava pelo Ricardo porque imagino que tenhas perguntas a fazer ou comentário a fazer em cima do claus sim muito obrigado obrigado pelos comentários detalhados se calhar o problema da zona euro é que parte de um princípio basilar que não pode haver transferências orçamentais entre países membros porque os povos não o permitiriam não o compreenderiam e isso digamos assim é uma restrição fundamental da construção da zona euro é um assunto político tabu num país como a Alemanha está intrínseco e está na gênese do euro o problema com essa restrição é que isso não acontece em nenhuma economia funcional do mundo inteiro há sempre efeitos orçamentais muito grandes efeitos redistributivos o Estado que tem uma presença muito grande numa economia redistribui portanto nós temos uma união de países membros e uma moeda única em que há redistribuição dentro dos países mas não há redistribuição entre os países e portanto uma economia destas não é comparável a qualquer outra economia com uma moeda única e nós podemos continuar a ignorar e a não medir a não estimar esses efeitos mas é evidente que vamos estar constantemente recorrentemente com crise atrás de crise atrás de crise e portanto num contexto destes portanto disciplina orçamental não é verdadeiramente disciplina orçamental que estamos a falar o que estamos a falar é que para a zona euro funcionar a única forma de funcionar é todos os países passarem a ter excedentes da balança corrente-tido-capital ou terem balanças corrente-tido-capital equilibradas e aliás é isso que se vê desde 2010 quase todos os países da zona euro estão agora com excedentes externos e a zona euro está a restar excedentes externos muito significativos claro que isso queria problemas depois por exemplo com os Estados Unidos porque reclama dos excedentes externos da zona euro ou seja a zona euro o seu modelo de desenvolvimento virou um modelo de desenvolvimento da Alemanha só que a zona euro é uma economia muito maior que a Alemanha e ao fazer isso cria uma impressão insustentável sobre a economia global e sobre os nossos parceiros comerciais nomeadamente os Estados Unidos portanto é evidente que a Europa tem que ser competitiva mas também tem que ver o seu lugar no mundo e não pode fazer uma política destas sem causar sem haver consequências no resto da economia mundial e portanto este tipo de estratégia cria problemas sucessivos é preciso não haver assuntos tabus ou seja mesmo que não se concordem com transferências orçamentais é preciso quantificar esses efeitos é preciso falar sobre eles porque se não falarmos sobre eles estamos digamos a praticar a navegação às chegas e estamos a resolver um problema para nos aparecer um problema mais complexo e mais difícil poucos anos depois e portanto é isso que estamos a viver na zona euro agora temos a Itália vamos olhar o problema da Itália e depois haverá outro problema e parece-me que este apagar fogos constante e recorrente não é uma estratégia inteligente para a zona euro porque não afirma o seu potencial não permite que os decisores máximos se preocupem com os grandes problemas para o futuro da zona euro e da União Europeia em relação à tua pergunta eu acho que como a gente vê no FMI por mais técnicas que sejam as decisões há sempre um peso político muito grande e por exemplo no caso de Itália é inconcebível parece-me que o Conselho de Administração do FMI viesse a considerar que a dívida de Itália fosse insustentável formalmente mas essa é uma questão que provavelmente se irá colocar António António Cabral sua visão no que disse agora o professor Ricardo Cabral só um ponto não vou discutir tenho enfim uma concepção de ideias razoável para não dizer totalmente opostas ao que disse só queria dizer duas coisas uma não podemos também esquecer que na área do euro há uma política monetária e há um objetivo claro do tratado em relação à estabilidade de preço e portanto estamos a falar tudo sempre só de política orçamental e esquecer o resto é um bocadinho restritivo depois disso o professor Ricardo Cabral temos um problema agora com a Itália eu não sei se temos um problema com a Itália eu acho que a Itália que tem um problema connosco e aliás com a Itália não apareceu agora nenhum problema tanto que eu que me aperceba de falta de liquidez ou de necessário seja necessário recorrer a qualquer digamos auxílio auxílio financeiro portanto não temos um problema da Itália agora a Itália aparentemente tem e se calhar não vai ter assim tão grande um problema connosco depois se me permite uma vez que estamos a falar um bocadinho às vezes de coisas de memória o Klaus falou que o mecanismo do IFSF foi criado muito depressa e num contexto de urgência é um facto lembro aliás que foi criado na madrugada do dia 9 de maio de 2010 depois daquela importantíssima cimeira que na altura não se chamava assim da zona euro no jantar de sexta-feira dia 7 ou dia 7 exatamente a comissão propôs um regulamento para a criação de um veículo na altura ainda nem tinha nome e foi discutido no Ecofin como o Klaus se lembra a lembrar no dia 8 domingo no dia 8 de maio e que deu origem ao mecanismo europeu de estabilidade mais tarde com o tratado em relação em relação à questão da supervisão orçamental e da funções do futuro Fundo Monetário Europeu registro o que o Klaus disse e certamente que tem razão no que diz mas deixe-me ser um bocadinho mais ousado e dizer que mesmo sem alterações do tratado é claramente possível que haja uma partilha ou colaboração ou como quiser de funções ou seja naturalmente que será sempre a comissão que assina os documentos e as propostas porque o seu poder de proposição é exclusivo para que um país seja considerado em déficitivo que haja uma recomendação para sair de um déficitivo que haja uma proposta para passar a um estádio superior digamos de correção de déficit mas é também possível conceber que isto seja feito de maneira a que tenha como é que eu ia dizer se não o acordo pelo menos a simpatia do mecanismo europeu de estabilidade numa preparação de um futuro fundamentário europeu e portanto o argumento com a minha desculpa Klaus de discordar de que o tratado não vai ser alterado é um argumento que colhe moderadamente digamos assim moderadamente e portanto vamos ter aqui questões de facto e que é preciso penso eu abordar com alguma com alguma clareza e devo dizer que pessoalmente sendo no entanto e tendo o coração ainda muito na comissão europeia onde trabalhei 26 anos ao estar a levantar este problema não estou a querer ter uma atentude defensiva a dizer assim a comissão tem que ficar com tudo o que tem não pode dar nada a ninguém não não se calhar até penso de outras maneiras e aliás como tentei mostrar há até alguns que gostariam se calhar de se libertar desta função policial que é sempre um bocadinho que é sempre um bocadinho desagradável portanto não tenho aqui qualquer posição defensiva agora penso que em termos realistas é uma matéria sobre a qual se deve começar a pensar e em particular os Estados-membros porque há uma proposta sobre a mesa para a construção de um fundo notário europeu há uma proposta sobre a mesa para a função de estabilidade são coisas que têm uma dimensão técnica e económica aliciante e interessantíssima mas têm também na base algumas opções muito importantes para as quais se deve olhar com cuidado ao nível dos Estados-membros é pelo menos esta a minha opinião David ficaria por aqui pode ser Klaus do you want to respond? Yes of course I'm enjoying more and more being squeezed by the two Cabrales here who have opposite views no seriously that's I feel very comfortable to be in the middle and I think Antonio Cabral raised one of the important issues how to organize the division of labor between the commission and ESM I already talked about it I think one has to be very careful how to organize it in the short run one day if there's a treaty EU treaty change one can be more bold and that might be the moment when the commission becomes really a political executive body of the European Union and then they should not do certain policing actions and probably also not work on competition policies for instance Ricardo Cabral I have to disagree with the statement with which you started you said there's a taboo in the European Union not to have fiscal transfers and I think one has to be a little bit more nuanced here it's true that the mastery treaty that was the treaty that ultimately created the euro is very clear that there should be no bailout bailout defined in the sense that other member states take over the debt of a particular member state this is not a taboo it's a legal principle and I think it's also a principle that everybody was aware of when monetary union started and without that principle there would be no euro but now so that's unquestionable but then I think you went too far when you said no other country in no other region the world country has such a principle because we do have fiscal transfers in Europe substantial fiscal transfers but not for the purpose of monetary union not for the purpose of bailing out a member state but we do have fiscal transfers substantial fiscal transfers via the EU budget in order to promote real convergence that's how the EU budget was set up in the 50s already for 70 years for 60 years for good reasons because we want to promote similar standards of living in all member states of the EU and all countries with income levels below the EU average are net recipients from the EU budget and all countries with income levels above the EU average are net contributors these are transfers and they are budgetary transfers so much better than the ESM loans that I can provide because they have to be repaid these budgetary transfers is budget money grants and that's going on to a very large extent the poorer countries receive every year 3-4% of their respective GDP in net transfers out of the EU budget so one cannot argue that there are no transfers inside Europe if we didn't have the EU budget it's a very hypothetical question because I think we needed all this EU integration history to make monetary union possible but as a thought experiment if we didn't have the EU budget then I would agree we would need a discussion in the monetary union about transfers because monetary unions countries with one currency have fiscal transfers but we have it now one can discuss to make those transfers more efficient maybe it's used in a way that's not very productive even the French president said in his famous speech last year that there should be less money spent on agriculture as an economist I couldn't agree more so one can have that debate also if everybody agrees maybe one can increase it a bit but to say that we don't have transfers and this is sustainable and therefore will lead to permanent crisis I think it's just not correct I think that was my main point on you ok yeah and afterwards we'll get a couple of questions from the others if I did say no transfers then I said something incorrectly that was not what I meant what I meant is there is a minimal level of fiscal transfers which is insufficient and the point that I was saying is that the fiscal transfers issue is a taboo subject which we even avoid talking about I'm not even saying increasing or decreasing I'm saying talk about it quantify it estimate the effects because right now every time we talk we push the subject further we say it's politically no go we cannot talk about this issue and that's I think more serious even than the level of fiscal transfers I understand the concern of wealthy countries in Europe that don't want permanent transfers to poorer countries I understand that Germany for instance has been transferring funds to eastern Germany since 1989 and they see as it open ended and so I can understand and they see that the results are in some sense disappointing that fiscal transfers don't work so there are a lot of issues why we won't talk about this but the point is by avoiding quantifying by not talking about the subject we don't study it and we end up with an architecture that is non resilient and which creates a lot more problems on other fronts I don't think it's a taboo I'm talking about fiscal transfers because I tried to explain that they actually happen I also don't think it's fair to say that they don't work they work to different degrees in different countries when I look at Ireland for instance when Ireland joined the EU Ireland was one of the poorest countries today it's the second richest and when you talk to the Irish government they all acknowledge very clearly that fiscal transfers they received out of the EU budget have played a huge role in this tremendous development also Eastern Europe in some countries it works very well go to Slovakia for instance where everybody will say that the development Slovakia has taken over the last 10 years since they joined the EU in 2004 would have been unthinkable without the grants they receive every year out of the EU budget it's really working they have growth rates far above the EU average that's how it should be so there is catching up it's not working in all countries but one I think the principle the approach can work if it doesn't work one really has to look for the reasons and improve the system in each country I think it could be a good time to get a couple of questions from the audience I don't know if any of you want to try it out if you could make the question in English we would certainly appreciate it for Mr. Klaus to understand it okay I'm sorry maybe easier this way thanks just try now yeah yeah I think it's ready I think it's ready just no yeah could you first of all I would like to congratulate the public and the intervenience the all you by the excellent interventions and I have a question that is mainly for President Klaus and Antonio Cabral I think that most of the discussion is related to the institutional nature of the new European monetary fund because the ESM now is an intergovernmental institutions and the proposal of the commissions as according to what I had read seems to want to integrate the new fund in the legal structures of the European Union Union I was surprised that you said that it was not possible according with the treaties and but maybe it is the case and Antonio Cabral referred that perhaps it is possible to make some combinations some divisions of the functions of the between the commission and the ESM and I would like to know if it is that just only for the conditionality because perhaps you feel that if the new fund is in the commission said perhaps the conditionality was not so tough or it is by other reasons and in this context I would like to ask all of you what are the main implications Cabral referred a little bit of that what are the main implications of the creation of this new fund with these new functions in the architecture of the European Union thank you thank you some more questions could you thank you I enjoyed the discussion about Keynes knowing as we all know that Keynes opposed any loss of sovereignty on the monetary policy so it was impossible for Keynes to lose the control and interest rate for delivering a national policy on aggregate demand now I was I noticed that the president of the European mechanism of stability your main point is that the European monetary fund is not possible it's not possible according to the treaty not for 10 years you told well Antonio Cabral tried to nuance that vision suggesting the way the European Commission normally acts on this which is a very large bridge in order to make possible some sort of arrangement but I believe you are right and if there is any conclusion of your presentation on this meeting is that without a change of the treaty which is not feasible it's not possible to have an European monetary fund with functions which were indicated I think that's a very huge conclusion because it means that Macron proposal is not acceptable margarida margarida marques for my secretary of state for european affairs thank you very much as understood I can speak portuguese also because there are translations if you yeah it's up to you okay thank you I I have two points I I have points to the European politics I think that the policy of the policy is the policy of the commission barroso think that the commission barroso that the sell Mayer learned to use the policy of the commission political que ele desenvolveu nesta comissão, mas já nessa altura era o conceito de uma comissão política versus comissão executiva, que é a expressão que o Parlamento Europeu normalmente utiliza. E portanto penso que é importante nós fazermos esta observação para percebermos como é que as coisas evoluíram a seguir. Mas eu gostava de colocar a questão no Fundo Monetário Europeu e no facto de só ter aparecido na agenda escrita no discurso sobre o Estado da União do Sr. Juncker em setembro de 2017 e depois na proposta da comissão em dezembro. Mas efetivamente o debate sobre o Fundo Monetário Europeu é um debate que já decorria há algum tempo, há alguns anos. Portanto não aparece pela primeira vez, quando o Sr. Juncker avança com a proposta, tem já um debate por trás que solidifica a sua proposta. Eu não tiro a mesma conclusão que o Loussan, ou seja, que o Loussan refere como sendo a conclusão da mesa, efetivamente eu entendo que é possível construir um Fundo Monetário Europeu no quadro dos atuais tratados. E claramente da mesma forma como outras instituições foram criadas desde a crise em 2008, também é possível criar um Fundo Monetário Europeu no quadro dos tratados. E há uma questão que eu acho que é muito importante nós percebermos, quando o António Cabral diz que a questão aparece de repente do Fundo Monetário Europeu, o que está subjacente e o conduz à emergência dessa proposta é a reação dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, particularmente do Parlamento Europeu, que consideraram que o controle das troicas não foi um controle democrático. E que o funcionamento democrático das instituições europeias era necessário, e portanto eu acho que esta análise tem que estar subjacente e tem que estar presente no momento em que for adotado um Fundo Monetário Europeu, que tem que ser realizado no quadro dos tratados, e portanto tendo em conta a necessidade do controle democrático do funcionamento do fundo. Uma segunda questão, muito rapidamente, é a questão das transferências. O Cláudio já respondeu, há de facto transferências no quadro financeiro plurianual, é um mecanismo de transferências, não vamos elaborar muito sobre isso, mas é um mecanismo de transferências, e acho que é muito necessário, e aí a expressão tabu tem algum significado, dizer e clarificar que no caso das loans, no caso dos empréstimos, efetivamente não são transferências. Muito obrigada. Obrigado, Margarida. Cláudio, to make you, to put you on context, as you know, in Portugal we have this left front on the government, actually supporting the government, so the last, yeah, the last question I will take would be from Paulo Tric Pereira, which is a deputy from, an MP from the Partido Socialista, but an independent one. Paulo, thank you. Thank you, David. I'm basically a professor of economics. I'm being a politician for two years, to be more precise, as a member of... Two years more. As a member of the Socialist Party. Well, Commissioner Klaus Regging has mentioned a good example about Finland and Germany. Finland, if it has a deficit, there's no problem for Europe. If Germany has a huge deficit, it's a big problem for Europe. So this raises the question of how rules should be applied for countries in different situations. And the answer from the Stability and Growth Act was to set up a common set of rules. And it's all accepted, this. This year, me and Ricardo Cabral and two researchers, we published a book about fiscal consolidation in Portugal for the next five years. And one of the things that we proposed there, and it's the more important thing for Portugal in the next two years, is the application of the medium-term objective rule. As you know, as you know better than I, the treaties, the Stability and Growth Pact, the fiscal compact, they all speak about minus 0.5 of the structural deficit. But the Vade Mecum, which is a technical interpretation of this rule, put more pressure under Portugal and said, no, you guys, you have to have a surplus as plus 0.25. And this difference between minus 0.5 and plus 0.25 means 1.5 billion euros of extra fiscal consolidation in a country like Portugal, who has an austerity problem. Our simulations, me and Ricardo, for the next 20 years show that this, allowing the objective that is in the treaty, in the fiscal compact, minus 0.5, the debt profile will be almost the same. And this does make a big difference. So I finish with two questions related with this. One is, this is being revised this year, 2018, the medium-term objective for Portugal. It is being revised. And the question is whether to keep it as it is or to put it at minus 0.5. So connecting with our debate, of course, the Commission, and you have answered already the question, the power to set up this will remain in the Commission as it is today, not even in the future European Monetary Fund. But the fundamental issue is if you think this should be a political or a technical decision, and why should we treat Portugal, similar to Finland, a small country, in a much more harsh way, even after coming out from the austerity program. So thank you very much. Thank you for your questions from all of you. And I should ask final remarks from all of you, starting with Ricardo, maybe, and then Antonio. And I'll close with you, maybe this way. Thank you. Ricardo, could you just pick it up? Thank you. I think the Eurozone is at crossroads. We are trying other solutions, and I think we still have an inheritance or a legacy of the initial flaws with the design of the Euroarchitecture, which is still with us. And I think the challenge for policy leaders in Europe is really to come up to face this reality that they need to own up to the costs and to the troubles that they inherited from past policymakers. And it's always a difficult spot to be in. But some costs in economics are some costs. They are gone. So there's no turning back. And the challenge is really to be forward-looking and to be ambitious, not to be focused on very low intensity, low level, but very consuming problems that are not so relevant for the Eurozone as a whole. Thank you. Antonio. Yeah. Thanks. Thank you. First off, primeiro, quando fui convidado para esta conferência, e eu gostei muito, já o disse duas vezes, tinha um título que era o futuro do mecanismo europeu de estabilidade. Se fosse o futuro do Euro, ou o fundamento do Euro, eu tinha dito muito mais coisas, então tinha sido uma festa, mas não. Quer dizer, disciplinei-me para falar sobre o futuro do mecanismo europeu de estabilidade. E pode crer que era capaz de ter alguma graça. Respondendo às questões, se me permite tocar em algumas delas, por ordem inversa. Quanto ao que disse o professor Trigo Pereira, se eu bem me lembro, e estou numa idade em que, de facto, a gente começa a ter um bocadinho de cuidado com o que diz, o MTO é decidido pelo Estado Membro. Tem algumas restrições, como é evidente, que são dadas pelo Fiscal Compact. Espera, desculpe. É fixado pelo Estado Membro, e naturalmente que tem que o discutir, que tem que o discutir com os outros. Mas o MTO, que os portugueses... Vamos ter aqui o Sr. Ministro, e ele há de dizer se o excedente de 0,5% do PIB foi posto, ou é acordado ou não por ele. Ninguém impõe MTOs. Vamos lá ver. Tem o Tratado Fiscal, que foi um tratado que foi assinado por todos, que tem, digamos, uma orientação quanto a um equilíbrio, vamos dizer assim, ou um excedente no médio prazo, e depois os países fixam o seu. É função da volatilidade, é função das elasticidades, é função de muita coisa, e, portanto, ninguém impõe MTOs. Segundo, em relação ao que disse a Dra. Maria da Marques, com certeza que o aparecimento do Fundo Monetário Europeu não foi uma coisa que apareceu no discurso do Presidente Juncker absolutamente por acaso. Era conversar. Agora, o que não era, Margarida, pelo menos, dir-me-á, é que o mencionar-se o Fundo Monetário Europeu, e penso que até houve uma discussão em Portugal, a portas fechadas, e uma coisa muito importante, mas nunca vi, bem, o documento também não vi, porque era secreto, ou se calhar, mais ou menos, mas o que nunca vi foi dizer o que era o Fundo Monetário Europeu. Toda a gente falava do Fundo Monetário Europeu, e continua a falar, e agora o que eu estamos é a levantar alguns problemas que o Fundo Monetário Europeu cria. E o que eu disse é que há uma desproporção, porque, de facto, os grandes pais, digamos assim, dos documentos que eu citei, e que são pais importantes, acharam que não era necessário para a solução dos problemas do euro haver um Fundo Monetário Europeu. É esse o meu ponto. E, portanto, quanto ao controle democrático contra a franqueza, com certeza, que é, mas o que paralelamente disse, e não tem nada, ou muito pouco a ver, digamos, com a troika. E, aliás, desculpe, não tem. E a proposta da Comissão, com certeza, acautela esses pontos, e lá está, e que está pronta que o mecanismo tenha audições privadas e secretas com os presidentes das comissões parlamentares, com certeza. Mas a questão é outra. Quanto ao que disse o professor Francisco Poussin, que o que disse, o que lá se é que não podia haver um Fundo Monetário Europeu, não sei como é que chega a essa conclusão, o que disse é que a via proposta pela Comissão é uma via que, aparentemente, não tem possibilidade de sucesso agora. Mas isso liga-se exatamente ao meu ponto inicial. É tal desproporção entre os cinco anos de reflexão e agora, assim depressa, querer-se fazer um Fundo Monetário Europeu. E como a solução, naturalmente, tem que ser dentro dos tratados, e aqui liga-se também com o que diz o Mendonça Pinto, como é que se compatibiliza o intergovernamental com, digamos, o comunitário. Esses são problemas fundamentais e importantes. E por isso é que, é a minha opinião muito modesta, talvez se tenha corrido depressa demais a propor o Fundo Monetário Europeu. Era só. Muito obrigado. Klaus, é... Sim. Sim, também no Fundo Monetário Europeu. O debate, na verdade, tem sido muito longo. Eu lembro que o Wolfgang Schäuble, quando ele era ministro de finanças alemã, talked about a European Monetary Fund in 2010, and most of the other member states didn't like that. Even in the German government, this was very controversial. So, it did not happen. We created the EFSF and then the ESM. So, it's a long debate. And I would suggest to differentiate a bit the name from the work of the ESM. As I said earlier, in my view, the ESM will continue to work in an intergovernmental way until one day the EU treaty is changed. if those who have signed the ESM treaty, which are the 19 member states of the EU area, if they decide to change the ESM treaty, which also needs to be ratified in the 19 parliaments, they can also decide to change the name. Nobody can stop them. But that's one thing. The extra work and the additional mandates that the ESM may get are a bit independent from that. So, some people think if the ESM gets new mandates, I talked about that, possible new tools, new instruments, shorter-term loans are possible. We are reviewing the existing tools, many of which have not been used. So, if that is broadened and developed, one can also change the name or one cannot change the name. For me, it's more important to make progress on the substance because that's what really counts for the functioning of monetary union. The name, for me, is a secondary thing. Some people argue it will symbolize that something is changing, that the ESM is becoming more important. That may be true, but for me, it's still secondary. It's more important to agree on the additional functions. And I think the ESM will play a stronger role in the future, as I mentioned before. So, whether the name is then changed or not, I think, is independent from that. Therefore, also, your conclusion was too strong for my view that it's not possible, it would be possible if our member states want to do that. I think on the other points, Antonio gave the answer already on the MTO. Klaus, if you don't mind, we still have two minutes, so I would like to give you two questions, quick ones. We still haven't heard you, I think, on the latest happenings in the Eurozone area. Mrs. Merkel gave an important interview a week ago. She told us about a predisposition to empower the SSM, the European mechanism, and to, well, I think I can translate like this. Mrs. Merkel said kind of yes to Mr. Macron's proposal of a new budget for European zone, for Eurozone, trying to stabilize the Eurozone risks previously from, well, the next crisis. I'd like to get a view from you on this Macron versus Marco discussion, and if you think it can be possible to have actually a good decision on the next European Council, and given the fact that Italy has a new government, which, by the way, you know, it's not that pro-Euro as we had a couple of months ago. And second question is about one of the terms that Mrs. Merkel used on that interview, which was about the short-term emissions that she thought or she thinks it's possible for the ESM to give on the short-term. If I thought it right, Mrs. Merkel was talking about this ability to issue short-term loans. I think it's... The banking system when it's not fitting right or it's for other purposes? it's very than that. Okay. So, you're right, the interview of Chancellor Merkel a week ago on Sunday was an important element of this debate that's going on and that we have seen since the autumn of last year with the speech of President Macron but also President Juncker and, of course, many other governments also participate in this debate, also the Portuguese government and the Spanish government for instance has submitted a clear paper how they see the reforms in the Euro area that they want to promote other governments like the Dutch and the Finns and the Austrians also have done that. so this was an important contribution from Germany it was important because as you remember in Germany it took particularly long after the last election to form a new government during that period during the formation there were no clear statements from Germany in this debate that has been going on all over Europe how to strengthen monetary union so this was the first time that there was a clear statement and that's why some people interpreted as the German response to President Macron but I would say it's one important element in this wider debate where many governments take part and also it's important to remember that in that interview Chancellor Merkel but also of course what President Macron said in his speech there are many elements that have nothing to do with the monetary union they both have talked about how to deal with migrants how to defend our common borders asylum issues and all of that and that's also very important and I think Europe has to make progress in many of these areas but I will not comment on that because today we focus on monetary union but one has to remember that Chancellor Merkel's interview and President Macron talked about many other important European issues on monetary union indeed Mrs. Merkel talked about financial arrangements let me put it that in that neutral way and she mentioned explicitly three different pots of money one is a little bit like a euro area budget for investment and that's very similar to what the commission has talked about France immediately said the amounts are too small because she talked about a small double digit billion euro amount lower end of double digits so France has a much bigger number but still that's how negotiations are in Europe so she became fairly precise on that aspect the other one was on the ESM I think most governments agree to develop the ESM and we talked about this extensively this morning here in that interview Mrs. Merkel said she could imagine that the ESM continues to provide these long-term loans like we have done in the past including to Portugal 20 to 30 years maturity with comprehensive adjustment attached to that conditionality to deal with big problems which hopefully don't happen very often and they will not happen very often but in addition she said she could imagine a shorter term fiscal facility from the ESM she did not become very precise but in my interpretation that's something that we have discussed in many fora if our traditional lending is for 20 to 30 years this is more like 5 to 7 years to be repaid within a cycle so clearly with the intention for macroeconomic stabilisation smaller amounts shorter maturities therefore lighter conditionality than these comprehensive adjustment programmes so that would be one important element in the development of the ESM the first one investment stabilisation that's more the direction of euro area budget or a line in the EU budget for euro area countries that is also on the table again the magnitudes different views on that but that would be also more there's an important differentiation that if it's a budget it's an annual pot of money an annual budget line where the idea is that the money is spent every year but also the money needs to be found every year to fill that budget line while the stabilisation function is not something we need every year there will be many years where there's no stabilisation needed and if the money comes from ESM that's fine we don't have money we must spend every year but it's good to have a credit line available that can be activated in times when it's really needed so that's a very different concept one is the annual budget and the other is a credit line or pot of money but no doubt Finance Minister Centeno will be able to inform you much better on that so Klaus Regling thank you for being with us Ricardo Antonio Cabral thank you also Mr. Centeno has just came up Sr. Ministro muito obrigado pela sua presença também aproveito visto que o Sr. Ministro e Presidente do Eurogrupo encerra para vos agradecer a todos a vossa presença agradecer também à Fundação Carlos Rubenken que nos disponibilizou gentilmente este espaço simpático e seguramente chegou para todos e ao Santander que patrocinou esta conferência deixo-vos com o Sr. Presidente do Eurogrupo e com este aplauso para o Palha muito obrigado muito bom dia eu queria começar por agradecer ao Jornal Público pela organização desta conferência sobre uma instituição que é hoje central para o futuro da vida do Euro o Mecanismo Europeu de Estabilidade dez anos após o início da crise financeira o futuro da moeda única passa em parte pelo reforço do Fundo de Resgate Europeu é assim porque a curta história do Mecanismo se confunde com a própria história desta crise mais adiante explicarei porque esta referência antes gostaria de saudar os convidados em particular Klaus Regling o Diretor Executivo do Mecanismo de Estabilidade Europeu o ISM eu vou-me referir ao Mecanismo pela sua sigla em inglês porque é mais fácil de se aperceber estamos mais habituados a esta referência acaba de completar exatamente seis anos desde a sua fundação teve a cargo cinco programas de assistência financeira hoje há apenas um Estado Membro sob o programa a Grécia e não será por muito mais tempo a Grécia está dois meses de sair do programa de assistência financeira foram oito anos de processo de ajustamento forçado por uma perda abrupta de acesso ao mercado durante este período a Grécia recebeu empréstimos para fazer face às suas necessidades de crédito enquanto reformava a sua economia foi um caminho sinuoso e difícil mas a Grécia é hoje um país diferente corrigiu muitos dos desequilíbrios estruturais que faziam da economia grega um caso especial na zona euro a dois meses do fim do programa a Grécia voltou ao crescimento económico dispõe de um excedente orçamental acima de 4% do PIB pelo segundo ano consecutivo corrigiu o seu déficit externo e reformou substancialmente todas as áreas da sua atividade económica a Grécia está assim em condições de tomar nas suas mãos o processo de desenvolvimento económico e social no contexto do euro sempre e isto é importante referir contando com a solidariedade europeia se continuar a percorrer um caminho de responsabilidade interna este processo deve ultrapassar os ciclos económicos e deve mostrar-se também robusto aos ciclos políticos tal como aconteceu aliás nos restantes países com programas de assistência financeira o mecanismo e antes deste o fundo europeu de estabilização financeira assumiu um papel fundamental entre as instituições que sustentam o euro o de ser o credor de último recurso os arquitetos da moeda única não conceberam que um país da zona euro pudesse perder acesso aos mercados não foi assim e a sobrevivência do próprio euro acabou por ser momentaneamente questionada acreditava-se que a acumulação de déficits externos não era relevante numa moeda única e que as diferenças estruturais entre os Estados membros seriam esbatidas de forma harmoniosa sabemos bem que também não foi isso que aconteceu com a ilusão da prosperidade criada pela estabilidade cambial e juros baixos tudo pareceu correr bem nos primeiros anos essa ilusão desfez com a crise o problema é que a crise financeira não foi uma simples tempestade foi pelo contrário a maior crise financeira dos últimos 80 anos decididamente não estávamos preparados para tal choque e a prova disso é que a crise financeira se transmutou numa crise do próprio euro as economias mais frágeis foram perdendo a confiança dos investidores além das reformas a nível nacional foi necessária uma resposta europeia que afastasse dúvidas sobre compromisso dos europeus para com a sua moeda comum para com o euro whatever it takes foi a famosa citação do discurso do presidente do banco central europeu Mário Draghi e foi o ponto de viragem nos mercados foi de facto o corolário de uma série de decisões de reforço da zona euro desde logo houve um aprofundamento da coordenação de política económica com o semestre europeu e com a inclusão de outros desequilíbrios económicos para além do déficit orçamental na grelha de monitorização da comissão europeia além disso os estados membros lançaram as primeiras pedras da união bancária com a criação de um supervisor único para os maiores bancos de uma entidade de resolução e a harmonização da regulação que resultou num enorme esforço perdão reforço do capital próprio dos bancos e na verdade num enorme esforço dos bancos nesse reforço além disso criámos um mecanismo de estabilidade com uma capacidade de intervenção de 500 mil milhões de euros numa altura em que o seu antecessor já tinha mais de 180 mil milhões de créditos a países sob programa quando olhamos para trás não temos uma boa imagem destes anos nós os portugueses sabemos bem o que isto nos custou foram anos em que muitos europeus perderam o seu emprego tiveram de viver com menos recursos e sobretudo perderam a confiança sobre o seu futuro apesar de alguns erros julgo que devemos sublinhar a resposta dada a nível europeu a intervenção conjunta dos países membros permitiu proteger os nossos cidadãos de males maiores e consolidar a nossa moeda o salto de integração económica e monetária foi muito grande neste curto espaço de tempo o euro volta hoje a ser uma âncora de estabilidade no mundo e o apoio dos cidadãos à sua moeda está hoje em máximos históricos 70% dos 350 milhões de cidadãos europeus apoiam fortemente o euro é natural que assim seja a economia europeia cresce há 20 trimestres consecutivos este crescimento é hoje registrado em todos os países da zona euro em particular nas economias mais afetadas pela crise como por exemplo Portugal o desemprego continua a cair e está hoje ao nível de 2007 nunca antes num tão curto espaço de tempo no espaço económico da zona euro se criou tanto emprego são mais de 7 milhões de empregos criados em termos líquidos desde o ponto mais baixo da crise há hoje oito países com saldos orçamentais positivos e apenas dois no chamado procedimento por déficit excessivo sendo que a comissão já recomendou a saída da França o desvio padrão dos saldos orçamentais e do crescimento na zona euro nunca foi tão reduzido o que é uma prova da sincronização dos ciclos económicos nunca antes experimentada na zona euro isto é essencial para o bom funcionamento da moeda única o que por seu turno reforça a eficácia da política monetária há evidentemente ainda muito que fazer tanto a nível nacional como europeu tanto a nível público como privado precisamos de tempo para apagar o legado da crise os governos têm de continuar a trabalhar para reduzir os níveis de desemprego e de dívida acumulados e os bancos têm de reduzir o crédito mal parado só isso permitirá libertar recursos para a economia os governos europeus não podem dormir sobre os louros alcançados o reforço de reformas estruturais deve ser contínuo as reformas não são e quero sublinhar este não são no entanto um fim em si mesmo aqueles que têm responsabilidade política devem preparar as economias para os desafios futuros penso por exemplo no envelhecimento da população que vai pôr à prova o nosso modelo europeu de bem-estar o foco hoje deve ser no desalavancar das nossas economias e aumentar o crescimento potencial não podemos ficar expostos a novas tempestades como estivemos no passado recente isto soa a um aviso exatamente porque é um aviso a tentação para a complacência é grande numa altura em que a economia cresce ainda assim devemos reconhecer que ao nível dos países da zona euro os desequilíbrios têm vindo a ser reduzidos posso lembrar o caso de Portugal onde o crédito mal parado caiu cerca de 18% de 18% em 2016 para 13% no final de 2017 ou o déficit orçamental que depois de muitos anos claramente acima de 3% às vezes mesmo acima de 10% caiu para valores próximos de 1% em 2017 o que permitiu que no ano passado nós tivéssemos registrado a maior redução do raço e da dívida pública no PIB dos últimos 20 anos esta redução de exposições a nível europeu exposições de risco a nível europeu tem sido complementada com muitas medidas também a esse nível no mês passado os ministros das finanças da União Europeia chegaram a acordo sobre regras para a redução do risco no setor bancário esta medida é uma medida chave que acordamos e que visa obrigar os bancos a manter instrumentos nos seus balanços que garantam que os investidores são os primeiros a pagar a conta de um resgate trata-se de proteger o dinheiro dos contribuintes em futuras crises estes e outros compromissos deverão abrir caminho a novas decisões de partilha de risco a nível europeu quando os chefes de Estado e de Governo se reunirem no final deste mês de junho a preparação destas decisões tem sido um dos pontos principais do trabalho do Eurogrupo nos últimos seis meses quando falamos de novos instrumentos de partilha de risco falamos também do mecanismo europeu de estabilidade existe um apoio muito alargado entre os ministros do Euro para atribuir ao mecanismo europeu um novo instrumento para financiar o Fundo Único de Resolução Bancária este instrumento mais conhecido por Backstop na sua expressão inglesa é o nosso instrumento de último recurso num cenário de crise sistémica em que o fundo que estamos a construir com as contribuições dos bancos se esgota nesse sentido é uma peça importante do puzzle da nossa União Bancária que dá credibilidade e fortalece a estabilidade do sistema financeiro neste momento faltam-nos afinar apenas alguns detalhes nas negociações com o processo de decisão na utilização desta Backstop e a sua data de introdução que poderá ser antes da data limite que foi estabelecida já em 2016 em 2024 mas a minha expectativa é de que no final deste mês possamos afirmar um acordo de princípio isto será apenas um passo mas vai mudar a forma como os investidores avaliam o risco de uma crise bancária na zona euro essa decisão deverá ser refletida numa reforma mais abrangente dos instrumentos e competências do mecanismo europeu que deverá ser impulsionada na cimeira de líderes a que eu me referi há pouco no final do mês de junho a ideia não é tanto revolucionar as ferramentas do mecanismo europeu de estabilidade que criámos no pico da crise o objetivo é discutir alguns ajustamentos para os tornar para tornar essas ferramentas mais eficientes uma das conclusões deste trabalho poderá ser colocar no mecanismo europeu um orçamento para a zona euro que poderia ter uma função de investimento e de estabilização isto seria um grande passo no processo de integração e de construção da união monetária e será uma das discussões mais importantes que devemos ter nos próximos meses mas o reforço do mecanismo deverá ir além de novos instrumentos propriamente ditos outra proposta que temos vindo a discutir visa reforçar o papel do mecanismo europeu de estabilidade na gestão de crises e no desenho dos programas de ajustamento no futuro uma outra ideia é atribuir-lhe competências na prevenção de crises em parceria estreita com a comissão europeia e evitando qualquer tipo de sobreposição de funções esta discussão é o reconhecimento da credibilização do mecanismo nomeadamente pelo seu trabalho na análise da sustentabilidade da dívida finalmente teremos de nos debruçar sobre o estatuto do mecanismo de estabilidade europeu e a sua integração no quadro legal da união europeia mas por agora a prioridade é proteger o euro com novos instrumentos para concluir deixem-me voltar ao ponto de partida não é por acaso que quando falamos do futuro do euro no pós-crise falamos também do futuro do mecanismo de estabilidade europeu este mecanismo tem no seu currículo a conclusão de quatro programas de assistência Irlanda Portugal Chipre Espanha dentro de pouco tempo acrescentaremos mais um a esta lista o mecanismo de estabilidade é hoje um emissor de títulos de dívida pública credível aos olhos dos investidores globais com uma notação de triple A com a sua política de juros baixos que contrasta com a do Fundo Monetário Internacional o mecanismo permitiu alívios de dívida sem custos para os contribuintes dos países credores numa altura em que o FMI vem reduzindo a sua exposição à Europa o mecanismo é visto pelos governos europeus como uma âncora nessa estabilidade há uma outra razão para que o mecanismo tenha assumido centralidade neste debate o modelo de decisão com base na unanimidade reforça o poder de cada um dos países a preferência dos Estados por este modelo é compreensível mas no futuro no contexto de uma revisão do tratado devemos estar dispostos a reavaliá-lo estes passos não são um fim em si mesmos foi assim quando criámos a União Europeia e mais tarde o Euro o desafio a que temos de responder é o de proteger os nossos cidadãos e o nosso modelo social de riscos externos e da crescente incerteza internacional o Euro é hoje uma moeda credível para os seus cidadãos e para o mundo a decisão que caberá aos nossos líderes no final deste mês é o de criar novas linhas de defesa para que possamos olhar para os sobressaltos financeiros e políticos na zona Euro no futuro exatamente como eles são como sobressaltos sem ter uma e outra vez de sair em defesa do Euro eu tenho referido publicamente várias vezes que as instituições e os governos são os maiores as maiores fontes de oferta de reformas e de tempo que a economia significa paciência e liquidez às sociedades é evidente que estamos hoje a falar de uma das peças mais importantes nesta arquitetura em que essa paciência esse tempo que temos que ter para resolver legados do passado e promover o crescimento no futuro é absolutamente essencial e crucial para o reforço e o desenvolvimento da área do Euro algo que é central no futuro das nossas economias muito obrigado despeço-me portanto uma vez mais agradecendo a todos os presentes ao Klaus Hegeling obrigado por vir a Lisboa ao Mário Centeno presidente do Eurogrupo e ministro das finanças de Portugal também desejando-vos aos dois bom trabalho a Cimeira é no fim do mês já com o mundial a decorrer que esse mundial vos dê tranquilidade para trabalhar numa boa solução e já agora também a nós não nos tira a atenção sobre o que vocês vão fazer e já agora porque não porque o mundial também venha para Portugal um abraço até lá e já agora o que eu vou fazer o que eu vou fazer a cuté a cuté e a maio também tem o que eu vou fazer o que eu vou fazer a cuté a cuté e a cuté a cuté